E aí gamers, eu, o gamer Gishuder, vou mostrar a East Rag, a casa assombrada Essa East Rag fica perto dessa área segura Vamos que vamos Se alguém puder me ouvir, preciso de ajuda, preciso de ajuda aqui no meu posto de casa Pode se matar que eu não vou te ajudar não Galera, assim que vocês avistarem essa carroça com palhas É só vocês virem para esse caminho aqui, por esse caminho, melhor dizendo Por essa estrada de terra E assim que vocês avistarem esse carro parado e aquela casa lá no fundo É só vocês virem para cá A porta da casa já está até aberta Os fantasmas já estão me esperando Vou fechar para que nenhum ou nenhuma viral apareça e possa entrar aqui Vejo que aparentemente a casa abandonada não tem nada de assustada Já já irei lá para cima É atrás dessa porta que vocês deverão vir Aqui galera, tem uma outra East Rag, que eu tinha que mostrar para vocês O vídeo da East Rag, Harry Potter Vou pegar esses itens valiosos Essas joias Na prateleira, nem a bolsa em cima da cama Nem vou interagir com essa caixa de loot É só vocês olharem aqui para a parede e para cima Vocês terão que interagir com essa cabeça de caveira cinco vezes Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes E a cabeça da caveira fica doida E cinco em última vez Agora ficou doidona Ela entortou Vejam A East Rag A casa assombrada Iniciando O Fantasminha Camarada É, que de camarada Ele não tem nada Toma O Dialat É o único jogo que eu conheço Que dá para a gente bater nos Fantasmas Com essa East Rag, é claro Nessa East Rag, melhor dizendo Ou a bateria da lanterna Não é para você Fica na moral Vai galera O Fantasminha De cadáver Ele fica parado aqui Tá né A porta está trancada Outro fantasma Que são inimigos humanos Morreu Vamos ver se morra Morreu De novo né Que já estava morto Por ser fantasma Mais um cadáver de fantasma Tá né A porta ali Abriu Que eu tinha Tentado abri-la E estava trancada Um cadáver de fantasma Lá embaixo E outro aqui em cima Vamos pegar as armas deles não Vejam galera O que tem atrás dessa porta Uma vítima Cenário bem Tenebroso Que é Esse banheiro E aqui nesse cômodo Tem bem Essa pintura Do bugre Pintura Revolucionária Agora galera Vamos mostrar no mapa A localização Dessa casa Ela fica bem aqui Ela fica perto Dessa área segura Que foi de onde Eu iniciei Vou tentar sair Galera Por onde Eu entrei Veja A porta Se trancou Ela Não tem como Não tem mais como Abri-la E a saída É por aqui Essa porta Que abriu automaticamente É só sair Por esse buraco Do sótão Meu caramba Está aqui embaixo Me esperando Galera Essa foi A isso O bag A casa Assombrada Que eu mostrei Para vocês Vou encerrar Agora E voltarei Em breve Mais uma Eastwag Dessa Deve ser The Fallen Escutei o demorador Vindo atrás de mim Mas Ignorei ele Tamo junto E até lá Tchau 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 Tchau